O que é isso? Ué... Por aqui? Caraca, ainda bem que eu não... Caraca... Perdido... O que é isso? Passamos aqui... Caraca... 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 Ah é meu? O que não me deu esse carro? Super Máquina! Grátis! Comeu! 0800! 0800! Super Máquina! Valeu a pena, hein? Nem porque veio por esse caminho, mas acho que era pra esse mesmo, que o jogo me dá isso aqui. Salva antes que o jogo se arrependa, né? Ah! Era o do cara que a gente matou ali dentro dessa caverna. Fui por dentro. Isso sim! Não pode. Obrigado, obrigado, joguinho! Olha o jogo que tem, rapaz! Olha o carro que o jogo viveu, rapaz! Ainda reclama do jogo! O jogo que te dá esse carro aqui, né? Pô, mas ele é bom mesmo até de dirigir. Está furando até streaming. Queira o cara é cerca de que é meu outro! Ainda eu fui prazer em casa... Um... Danny! Queira um... Tchau.